Faz o seguinte, vamos cantar aquele louvor? Porque pra Deus nada é impossível Que passe essa chuva agora, em nome de Jesus Quem tá precisando de um milagre aí, levanta a mão pra mim Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, Deus está Mas é porque eu não vejo a luz de Deus Estou tentando ser um barco e alegria O recanto tem meus sonhos, cancela Lázaro ouviu as suas mãos Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Muda a minha história Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos Cancelados Lázaro ouviu as suas mãos Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me faz um milagre Toda minha história Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergas pra me ser Senhor de tudo em mim Já ouça a tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Remove a minha pedra Ressuscita-me Os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita-me 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 Os meus sonhos IMAGRE Amém.